Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na feira de ouvintes e caprines de Bezerros, Pernambuco. Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Vamos aqui mostrar o preço de alguns animais para vocês. Bom dia, Tarcísio. Bom dia, novo? Tudo bom. Enchendo e derramando? E apoio? Primeira de luxo mesmo. Primeira. Tá quanto essa? Nossa, eu tô pedindo R$ 450. R$ 450,00, solteira? Solteira. E essa outra? Essa outra, R$ 300,00. E o Bodinho? O Bodinho, já vendeu. Vendeu por quanto? R$ 200,00. R$ 200,00. Valeu, Tarcísio. Na hora. Fica com Deus, boa feira, um abraço. Na hora. E aí, meu patrão, tudo bom? Tudo bom. Como é que tá a feira hoje? Tá boa. Animada? Tá boa, né? Tá certo. Valeu, chefe. Um abraço, bom dia. Valeu, Tarcísio. Na hora. E aí, Pincel? Devagão, primeiro. Novo, firme e forte. E aí? Primeira. Tá como aqui, Pincel? Aqui tem a partir de R$ 120,00. A partir de R$ 120,00. R$ 120,00, R$ 150,00. R$ 180,00. Essa carneirada aí toda macho. Aqui é macho e fêmea. Aqui tem... São quantos aqui, Pincel? Aí tem uns R$ 40,00, macho. E o preço? R$ 240,00. A média de quê? Nove quilo, oito quilo? Tem que dar assim. Tem que dar assim. Tem que morrer com 12, não tem? Tem que morrer com o outro. Mas além de casca, ela desce aqui. Quando puxar, tudo dá a média de 10, não tem? Ela fez já, 10. E tá vazada de fuga aí. E aquelas cabritinhas? As cabritinhas boéé, a R$ 250,00. Aí tem preço dele. E esse casal aí também? Eu vejo logo aqui. Tem quatro boéé e dois sábados. Diz sábado e boa de tapar. A como aqui? Tô pedindo a R$ 250,00. R$ 250,00. Tudo puro? Fio do modo puro. E o casal aqui, quanto? O casal eu pedi R$ 1.500,00. R$ 1.500,00 no casal. A cabra tá morjada. Dá pra ir a cabra? A cabra é a mãe de três cabritas daquela aí. É a mãe de três daquela lá. Dizel, passa a se contratar aí, por favor. R$ 82,35, 0705. R$ 82,81. Valeu, chefe. É ótimo. Dá a coma aqui, patrão. R$ 220,00. R$ 360,00. R$ 360,00 é sorrida, né? É, sorrida. Valeu, chefe. Valeu. Bom dia, patrão. E aí, tudo bom? Oi, oi. Tá gostando da feira hoje? Tá bom demais. Primeira, né? É. Quantos três aqui? R$ 350,00 pelo outro. R$ 350,00 pelo outro. Três marchas? É, dois marchas na feira. Valeu, chefe. Boa feira. Obrigado. Cuida que é meio-dia, Zezé. Oi. Cuida que é meio-dia. Meio-dia, meio-dia, mano. Meio-dia. E aí, meu patrão. E aí, meu patrão. Beleza? O que é que trouxe de bom pra vender hoje? Trouxe uma de ovelha, bode, cava. Tá como aqui as ovelhas? A ovelha é a R$ 200,00. A R$ 200,00. Tem alguma parida, não? Tem uma parida dessa daqui. Quanto? É R$ 250,00 a parida. O filhão dela é esse aqui, né? O filhão dela é esse. E aqui? Aí é a R$ 100,00. A R$ 100,00 aqui, ó. Essa parida aí é R$ 300,00. Essas outras aí, só mais R$ 250,00. Essa parida aqui é R$ 300,00, hein? É. Na média de quantos quilos é essas aqui? Aí é uma ficha a R$ 14,00, né? R$ 14,00, pode acabar com uma... Vem cá, bordo. Valeu, patrão. Obrigado, meu amigo. Um abraço, fica com Deus. Valeu, boa feira. Obrigado. E aí, Marinho? Tudo bom, irmão? Tá bom, macho velho? Tá só passeando hoje, né? É, hoje não trouxe nada, não. Só olhando. E aí, como é que você tá? Tá primeiro, né? Tá gostando da feira hoje? Tá bem movimentada, né? Tá boa, né? Ah. Valeu, Marinho, um abraço. Valeu. Valeu. E aí, chefia? Primeira. Então, pessoal, estamos encerrando mais um vídeo aqui na Feira de Ouvintes e Caprinos. Aqui de Bezerro. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Obrigado, por favor. Obrigado. Obrigado.